Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo e dessa vez galera eu vim falar das novidades da 1.17 que já entraram no Minecraft Eu tô meio atrasado, eu sei, mas já veio duas snapshots para o Minecraft que é a 20W46A e a 20W45A Eu vou falar dessas duas snapshots, é que eu me atrasei todas, eu sou meio burro Mas vamos começar então galera falando aqui da 20W45A E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e me ajuda a chegar aos 3K de inscritos, né, que a gente chegou no 2000 graus, amém, amém E agora me ajuda a chegar nos 3K de inscritos, olha que legal, KKKJ E vamos lá galera, vamos lá, a 20W45A A 20W45A, ela adicionou os pacotes, adicionou as velas, adicionou o caldeirão de lava, o cobre, a ametista, os paras raios, a luneta, o vidro fumê E essa nova função, que quando um shulker acerta um outro shulker com aquela balinha infernal que ele joga na gente, faz a gente flutuar Ele se transforma em outro shulker, olha que legal, hahaha Agora você vai ter filhinhos de shulker no meio de um shulker que acerta outro shulker Vamos continuar A ametista galera, que vai ser um tipo de novo minério Vai ter o bloco de ametista que vem em forma de um bloco dentro dos diodos de duas maneiras O bloco de ametista e a ametista em formação Todo tipo de bloco de ametista, clusters incluídos, criam belos sons quando você anda sobre eles Quebre-os, coloque-os ou acerte-os com o projeto, vai fazer música Certo Aglomerados de ametistas Aglomerados de ametistas crescem a partir de ametistas em formação, que pode ser encontrado desde os diodos Os aglomerados tem 4 estados de crescimento Botão de ametista pequeno, botão de ametista médio, botão de ametista grande e aglomerados de ametista Os casos só podem crescer quando são colocados em blocos de ametistas em flor Os aglomerados de ametistas totalmente crescidos deixam cair 4 fragmentos de ametistas, ou mais com fortuna Quando uma picareta de ferro superior é usada E não deixam cair nada quando quebrados Os casos podem ser tocados em seda em qualquer estágio Beleza, diodos de ametista Esse nome diodos pode ser encontrado em qualquer lugar subterrâneo ou mundo superior Diodos de ametista tem uma camada externa de uma nova pedra chamada tufo Que não é tufo, tá? É calcita na verdade Diodos de ametista tem uma segunda camada de outro novo bloco chamado calcita Ah tá, é o tufo depois da calcita Confundi Diodos de ametista tem uma camada interna de vários blocos de ametista Fragmentos de ametista Aglomerados de ametistas só tem 4 fragmentos de ametistas ou mais com fortuna, certo? A gente tem a Budding Ametist Que é ametista em construção Em qualquer lado do bloco de ametista, um botamento onde haja ar ou bloco de fonte de água Um pequeno botão de ametista eventualmente crescerá Os botões de ametista só podem crescer quando anexados de ametista E crescerão até se tornarem aglomerados de ametista Certo, eu vou mostrar isso aqui pra vocês certinho lá dentro Eu vou só ler aqui com vocês pra gente ver lá depois Os pacotes, galera, que foram mostrados lá na Minecom Que é aquele pacote que você bota aí dentro dele e ele vai acumulando, acumulando, acumulando Certo? Os pacotes são itens que contém outros itens, simples Um pacote pra contém mistura de itens, mas vale apenas uma pilha Por exemplo, um pacote pode caber 64 sujeiras 32 sujeiras mais 62 pedras 32 sujeiras mais 8 pedras de Ender Um de cada cor de lã, concreto, carpete, ter uma racota, 6 blocos no portal Ou um capacete de diamante Ou seja Se um, vamos lá Um pacote ele só pode receber uma pilha, que são 64 itens Ou ele pode receber um item completo, que é um capacete de diamante É uma pilha 64 itens, simples Continuando aqui Por exemplo, porque aqui tem 32 sujeiras e 8 pérolas de Ender Sujeiras seriam terra aqui no caso Porque tá traduzidas aí, o Google é meio triste Porque 8 já é o stack da metade dos stacks de 16 da pérola de Ender Então é metade com metade de um stack Ou seja, duas metades de pilha que dá uma pilha só Por que aqui 32 e 32? Porque esses dois stackam até 64 Esse aqui stacka 16, esse aqui stacka 64 Beleza As velas, elas também foram adicionadas 16 cores, mais uma variante sem cor Até 4 podem ser colocadas em um bloco As velas permitem que você deixe um feliz aniversário a alguém Watergore Rainbow Mas você não pode iluminar-nos debaixo d'água Bobo Deseje a todos um feliz aniversário com um bolo de vela Caldeirões Agora eles podem ser estidos com um balde de lava Enquanto estidos com um balde de lava, eles emitem sinal de restone de força 1 Cobre Transforme lingócio de cobre num bloco de cobre Artesanado corte cobre Corte escadas de cobre E corte placas de cobre Que a gente vai ver lá também Use o favo de mel pra criar cobre encerado Que é o cobre que ele não debota Por exemplo, se você colocar aquele cobre lá Ele não vai oxidar Porque no Minecraft o cobre ele vai oxidar também Ou seja, tipo Você vai Ele vai começar a ficar verde Vou montar aqui pra vocês O cobre quando ele tá Quando ele oxida Ele fica verde Cobre oxidado Esse aqui é o cobre oxidado Ele fica verde E no Minecraft vai acontecer a mesma coisa Certo? Continuando aqui O minério de cobre pode ser encontrado em bolhas de minério em todo o mundo Semelhante ao ferro e carvão Esta não é a geração final para o cobre Fundir minério de cobre para obter um lingote de cobre Ou seja, você derrete o minério de cobre e você ganha um lingote de cobre O para-raio ele é feito de 3 lingotes de cobre E ele é com sua construção segura O para-raio ele vai proteger uma área de 4 vezes 16 blocos O para-raio ele vai canalizar todos os raios da região quando tiver uma tempestade Para aquele lugar Ou seja, não vai cair na sua casa Por exemplo, se ela for de lã ou de madeira Ele vai oxidar, igual eu falei pra vocês Tem um prazo aqui pra ele oxidar O spyglass galera é a luneta Certo? A luneta tipo de pirata e tal Você vai ter no Minecraft agora que você vai ter tipo um zoom no Minecraft com esse item E depois tem o vidro fumê galera O vidro fumê ele é um vidro Muito simples de entender Não passa luz nele Ou seja, você pode fazer mob traps à luz do sol Que não vai passar nem uma luz nele Ele deixa mobs vivos lá dentro que queimariam na luz do sol, por exemplo E agora vamos pra 46A A 46A adicionou o pó de neve, né Que já tava sendo bem especulado antigamente O pó de neve é basicamente aquela neve que é uma armadilha Quando a gente vai, a gente anda em cima dela Ela afunda a gente e a gente começa a congelar Vai ter uns efeitos bem legais quando a gente começar a congelar E a gente vai tomando dano devagarzinho Até ela vai fazer um efeito bem legal Eu vou mostrar pra vocês também E aqui ó Use bota de couro para evitar afundar em blocos de neve em pó Então quando você estiver andando num bioma de neve Tenta usar aquelas botas de couro Porque você não vai afundar, basicamente E deixa o cadeirão do lado de fora da neve caindo E ele se gerar de neve em pó Você pega a neve em pó usando um balde É totalmente diferente, não tem um bloco, é um balde E galera, agora vamos pro Minecraft Eu quero mostrar isso pra vocês em prática Como que é divertido Galera, agora eu tô aqui no Minecraft Pra gente ver todas as mudanças Todas as coisas adicionadas até o momento Primeiramente, galera, a gente tem aqui as ametistas Ó, tem um zumbi ali do vidro fumê Eu vou... Ele tá fazendo muito barulho Deixa eu matar esse parceiro aqui Ai, tá, esqueci que tá em português Ô, português Ô, português Ô, 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 ô Ô, meu pai Eu tô burro Vai, morre, vai Morre Olha que fofura É muito fofo esse fofo Vamos lá, galera Continuando aqui Vamos lá Primeiramente, a gente aqui A gente tem as ametistas Elas tem os brotos Os quatro estágios que eu tinha a falar pra vocês E quando você anda por cima delas Ela faz esse barulho chique, cheiroso E ela também tem camadas, galera Isso aqui é uma representação que eu fiz De um gioso de ametista Aqui tá a ametista em construção Que é onde você pode fazer ela nascer Você bota o geodinho aqui Ó, coisinha mais linda E ela vai começar a crescer Nesse tipo de ametista aqui E esse aqui é o bloco de ametista Que você vai encontrar nos geodos Certo? Agora a gente tem as camadas da ametista A calcita Aqui, ó A bela calcita que fica por dentro E o Funo Ô, meu pai Ô, nome estranho Esse aqui, ó O tufo, galera Ela vai ser rodeada por uma camada de calcita E uma camada de tufo, galera Que é um nome ridiculamente feio Eu acho que vai ter algumas versões talhadas Pra esse bloco, né Porque são dois blocos novos só pra isso E a gente vai ficar assim mais ou menos O gioso vai ser mais ou menos baseado assim Já que Não dá pra entender muito bem Com a minha explicação muito didática e chique, ó Ela tá vegana A minha explicação A gente vai fazer aqui aquele famoso Game The Mod Expectator E vamos procurar uma ametista Uau Vamos aqui A caçada Aqui, achei Achei Tem dois creep Beleza, galera Vamos lá aqui Vamos tirar os creep Que a gente Eu tô um pouquinho perforado Um pouquinho de medo Uma coisa assim, sabe E vamos aqui pro modo criativo Vou pegar umas tochas Pegar umas tochas E vamos ver Esse aqui é o gioso de ametista Que a gente vai encontrar no nosso Mint Seraph, galera Olha que top Olha Meu pai Olha que top, galera Aqui vai tá crescendo as ametistas A gente vai poder coletar elas E é igual eu falei pra vocês, ó A calcita Várias camadas de calcita E várias camadas de tufo Quando você encontrar esse tufo Na... Perto de você Você vai saber que tem um negócio de ametista por perto, ó Eu vou até Tampar aqui, ó Sou eu Um jovem explorador Um jovem jogador de Mint Seraph Ó, meu Deus Tufo Não é do cabelo Ó, meu Deus Ametistas Ó, meu Deus Entendeu? Entendeu, ó Encernação, hein Globo e Contrata E a gente vai encontrar Esse gioso de ametista E a gente vai usar o famoso hack Pra gente poder sair daqui, né Tem vários pelo mapa Ali tem outro já também, ó E essa ametista Vão ser usados Fazer algumas coisinhas Dentro do Minecraft Esse aqui tá aberto, ó Você nem precisa quebrar Esse aqui tá já aberto, já Vamos continuar aqui Vamos subir aqui Tá chovendo, né Eu não quero mostrar isso aqui Pra vocês ainda Então, vem pro criativo Tira esse... Essa chuva E, gente Eu tô um pouquinho rouco Porque eu tava contando Muita Lady Gaga hoje em dia E eu fiquei um pouquinho rouco Esses tempos Beleza? Continuando aqui, galera A gente tem o minério de cobra adicionado Que também eu falei Que ele oxidava Então, realmente Ele oxidava, ó Aqui tá os slabs Os talhados Todas as variações Do minério de cobre E o famoso Perahails O Perahails aqui Chique Que eu já vi funcionando, galera Ele funcionou Quando eu tava gravando Isso aqui O minériozinho de cobre E lembrando, galera O bloco de cobre Ele vai oxidar, ó Esse aqui é o bloco de cobre Aqui, ó Esse aqui é o bloco de cobre Eu taquei ele aqui Ele vai oxidar É simples Uma hora ele vai começar A ficar verde O que você pode fazer? Você vai pegar um favinho de mel E juntar com um bloco Na crafting table Que ele não oxida Pelo menos, ó O que o Mojang me disse? Junta um bloquinho de mel Na crafting table Então eu vou pegar aqui Minha mesinha de trabalho 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 Bancada, verdade Bancada de trabalho Vou juntar aqui E vai fazer, né Aí, ó O bloco de mel encerado O bloco de mel encerado, galera Ele não oxida Então você pode esperar ele ficar Verdão, chique, cheiroso assim Só pra você fazer Pra você encerar ele Aí você pega ele Nessa cor mesmo Então agora você tem Quatro variações De bloco de construção Só pra você se divertir Cara, muito chique O minério de cobre também Tá aqui, ó É esse minério aqui E olha que chique, galera Mais um minério For Minecraft Nossa, eu fico muito feliz Com essas aviações E o para-raio Que a gente vai agora, né Finalmente colocar um thunder aqui E esperar cair um raio Naquele lugar ali Uma hora cai Enquanto tá chovendo Alopradamente Até cair um raio aqui Vou explicar pra vocês Aqui atrás, ó Esse aqui é o vidro fumei Que eu tinha falado Ele não deixa entrar luz Aí, ó Você viu? Você viu? Caiu o raio ali, ó Basicamente é isso Agora tira essa chuva Pelo amor de Deus Para-raio ele protege a sua casa Basicamente você não vai ter mais Esse problema Agora o vidro fumei Que é esse vidro todo elegante Aqui que não coloca na sua casa Pelo amor de Deus Só coloca nas suas trepes Que ele vai Ele não vai deixar entrar luz Basicamente Então eu vou pegar aqui Por exemplo Um zumbi Ó Pegar esse O gerador de zombies aqui E vamos tirar do pacífico Né Botar na média Se eu botar ele aqui fora Ele queima, ó Agora se eu botar ele aqui O filho da puta Não quer morrer Então morre Mas se eu botar ele aqui Galera, ó Ele não vai queimar Porque esse vidro Protege ele, ó Olha lá Tá escurinho, ó Agora deixa esses dois Queimar aí, ó Tá vendo? Ele não vai queimar, galera Aí se eu tirar aqui Ó, ele queima Porque esse vidro Ele protege ele, né Beleza Continuando aqui O vidro fumei protege E agora a gente tem aqui, ó O Pounder Snow O Pounder Snow Que é aquela neve Que se você andar por cima Você cai e congela E você não consegue subir não, tá? Você não consegue subir Você vai ter que achar um jeito Mas você não consegue subir Se você tiver Coisado com uma botinha de couro Quando você... Aí eu... Aí eu depedrando a cena Olha eu depedrando a cena Quando você tiver uma botinha de couro Você consegue subir de boa Se você apertar Shift Provavelmente você cai Você cai, com certeza Beleza? Mas você... Ah, eu acho que a botinha de couro Você consegue subir, ó Ah, vamos ver Ó, com a botinha de couro Você consegue subir Se você não tiver com a botinha de couro Você vai cair Lembra que eu falei Que ela congela, gente? A gente vai ver isso agora Eu vou trocar aqui Pro modo... Modo Survival Pra gente ver isso Quando eu entrar na bolinha, ó Eu vou ficar... Ó, vou começar a congelar A minha tela, ó Tá começando a congelar A minha tela Vai congelar Eu vou ficar... Ó, eu vou perder um pouquinho A movimentação do personagem Porque ele vai ficar um pouco mais Frio, né Vai ficar cold Ó Começou E começou a congelar Eu vou começar, ó Morrer lentamente Como eu tô no passe... Média Média Vou começar a morrer lentamente, galera Lentamente eu vou tá morrendo E vou tá perdendo vida Vou tá morrendo E eu amei essa adição Porque, cara Deixa um... Deixa um jeito totalmente diferente Tipo Minecraft Porque agora você tem Essa nova adição Pro Bioma de Neve E esse novo efeito Ah, sei lá Esse efeito é perfeito Continuando aqui Esse... Ele só pode ser pego Com um balde, né Então deixa eu... Ó, você pode pegar ele Com um balde Você pode pegar ele Com um balde Ou se você tiver Num caldeirão E colocar Ele vai... Ó, peguei aqui E se você tiver Num caldeirão E você colocar ele Pra fora Quando estiver nevando Você vai conseguir pegar As velas As velas também foram adicionadas Em todas essas cores Galera Ai, calma aí Deixa eu mudar Pro criativo Elas foram adicionadas Em todas essas cores Galera E você pode adicionar De 1 a 4 velas No seu negócio No seu... No mesmo bloco Ó, 1, 2, 3, 4 E elas vão ficar assim Até você acender Com um isqueiro Né, você vem Pega um isqueiro Que eu não tô achando Ô, meu pai Aqui, ó A perdeneira A perdeneira Aí você acende ela E ela vai fazer Esse barulho muito estranho De aranha Mas, né Minecraft E a vela Ela vai fazer Esse efeitinho Gente De... É tipo uma... É tipo pra você Decorar um bolo Isso aqui A Mojang Que é expectativa E você também tem A nuneta, galera A nuneta serve Como control Do Optifinal Você faz Ela vai fazer Esse barulhinho E você vai poder Olhar lá longe Ó, 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 ó Puta negócio estranho Acho que eles vão fazer Um, né Um modelinho 3D Pra nuneta Mano, a nuneta É muito divertida Você pega um pouco Da movimentação, ó Mas você consegue olhar Lá longe, ó Ó, ó Muito legal Quando eles Mostraram a nuneta Ela tava diferente Sabe? Era um círculo Mas eles arrumaram E deixaram assim Ó, eles atualizaram Ficou bem bonito De verdade Eu tô gostando muito Dessa atualização Essa atualização Tá muito da hora O próximo que adicionou Nessa atualização São as sacolas, né Ó Eu tenho... Eu tenho... Ô, meu Deus Sei lá Pra você colocar o item Na sacola Você aperta direito E vai colocando Você só pode colocar Você pode colocar Só um pack De item na sacola Lembra que eu falei? Na verdade não é um pack É um pack relativo Por exemplo Se você tiver 16 enderpeels Você coloca 8 e 32 Duas terras Por exemplo Elas já vai estar cheia Porque metade de 16 É 8 Entendeu? Você só pode destacar 16 enderpeels Basicamente, ó Vou fazer uma explicação Pra vocês, ó Eu vou pegar isso aqui Eu vou pegar 32 Isso aqui Estaca até 64 Enderpeel Que é a pérola do ender Ela estaca Até 16, ó 16 Beleza? Se eu botar 18 enderpeels E 8 Disso aqui Ela já vai estar Completa a minha bolsa Porque a enderpeel Estaca só até 16 Se eu botar 16 Ela completa Porque a enderpeel Estaca só até 16 Se eu botar 61 Ela não completa Por quê? Porque eu tenho Mais 3 slots Caiu aqui dentro A bolsa é bem divertidinha E é um item Dentro de outro E vai deixar O Minecraft Muito mais interessante Você conseguir Explorar melhor O Minecraft Beleza, galera De tudo mais Foi isso Todas as adições Dessa nova Dessas novas Duas snapshots Eu espero que vocês Tenham gostado Deixa eu Tirar isso aqui De novo Eu espero Que vocês tenham gostado Galera Dessas novas adições Eu vou tentar Ser um pouco mais pontual Para trazer snapshots Não trouxe pontualmente Porque eu fiquei um pouquinho Ocupado Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E Giovanni Funes Se inscrever aí no canal E me ajudar A chegar aos 3 mil inscritos Bota aí nos comentários Que vocês acham do vídeo Fui, galera E se inscrever aí no canal 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 E se inscrever aí no canal